Música Chegamos galera, chegamos Dá um salve aí Eu tô concentrado na carne aqui A gente acabou de comer aqui Chegamos no parque Pro encontro de inscritos do nosso mano TBC E eu preciso iniciar como todos os vídeos Salve salve amantes do basquetebol Eu sou o Parejo Não tô com mais ninguém aqui E você está no Spermontowns Cheguei aqui com o mano Mundo Tem sugo? Hummm Tá chegando mais um anfitrião aqui Umpa lupa Umpa lupa Yeah Música Restyle Restyle Música 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 Chegou, chegou, chegou o anfitrião dessa porra Mano A gente tava com medo de chover Com medo de... É ele aí? Nossa, mas tudo desse tamanho? Pra quê? Com medo de chover E olha o que aconteceu E o bençuda Come bençuda Chegou mais um astro aqui ó J.J. Redick Vou colocar a imagem do DJ Redick aí Igualzinho, mano Igualzinho O mano veio do Rio Para o encontro do... Ele sempre parece com o meu Ele nasceu depois? Nasceu depois Ele que é do canal Pick'n'Roll, né? Isso, isso Pick'n'Roll DJ Redick, então Só quero ver suas bolas de três caindo, hein mano Vou tentar, vou tentar Fazer o máximo aí O All Star Game da favela Embaixo do metrô, mano Da hora, da hora Curirinha de posse E aí moleque? Suave? E aí, seu Otávio? Como é que tá? Suave, irmão? E aí, mano? Salve, irmão Como é que é? Mãe, mãe Olha aí E aí, caralho E aí, cara? Esse é um mano que não perde de ninguém Yuri Ponseca E aí, moleque É que ele tem parentesco asiático O asiático é muito dedicado Minha carona Ta que isso, caralho Só pular aí, ó É Ó, esse aí tá com quadrinho Ó Ó, o mano que tem estilo Quando pega a camisa nova Ele põe pra dentro E aí E o lacinho que o pai dele fez? Oh Pra não cair, viu, filho? Vocês são o Otávio Filho, eu vou fazer um lacinho na sua cintura Pra não cair os shortinhos, tá bom? Vocês são os Otávio Ó, mano Ó, pano monstro Deixa eu virar a tela, né Que eu posso me ver Spartans Pano monstro aqui, ó É patrocinado pela Spartans daqui? Ou você tem que pagar ou devolve? Tem que devolver Tem que devolver É, isso eu não vi E eu venho dinheiro em cima de você Tem que devolver esse aí Vou colocar Tobando o dinheiro do NAC Eu tava filmando Spartans, exatamente Agora não vou deixar mais Do NAC Eu sempre acho que foi um piso Que nojo Que nojo Oi Oi Yuri Plato plomo Plato plomo Yuri é nome de Russo, mano É, lógico Yuri Scabusca O maluco fez a propaganda da NAC Começar agora aqui a gravação com o Rodrigo Vai dar um treino, Rodrigão? Ó Vou passar E Ó Vou passar E Ó Vai ter a gravação do treino do DPC aqui com o Rodrigo do Pick'n'Roll Vai ser da hora Só que o Soul Power tá com medo, né? A Soul Power não vem ainda Por quê? Os cara tá com medo É medo É medo Muito medo, cara É medo Soul Power tá se cagando Mandaram uma mensagem agora pro DPC Falando que não dá pra vir Porque ele tá com medo Até de canhota sai bandeja aqui Aí ó, preparou os arremessos aí Rápido? Só para eles Organizar Os cara aí Até ele chegar aqui, agora é só 3 da tarde Tem xadrez, tá certo? Quem? Tem xadrez Tem domino, ó Vamos lá, Marilene Olha a galera Olha a Marilene aí, ó Olha a Marilene aí, ó Caralho, mano E aí, suavidade? Suavidade Vai rolar a treta aqui Deixa o saco Agora quer puxar saco Tá com medo Tá com medo de pôr De pôr o local galera estamos finalizando aqui o nosso mano Jones, veio direto do Paraná City estamos tudo junto e misturado, apareceu um rapaz aqui não identificado, tchau Mano, maior prazer estar filmando com você Jones, eu tenho que revelar aqui que o youtube no basquete começou pra mim com o dp6 MENTIRA, NOSSA, QUE MENTIRA Começou com vocês aí, é a inspiração pro canal viu mano, na moral SAI! 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 FUDA! Obrigado mano, é isso ai, é nóis, tamo junto e agora é fortalecendo o basquete aqui em São Paulo Vamos marcar sempre ai mano, sempre que der, sempre que você voltar de viagem, passa por aqui que nós jogamos todo mundo juntos Demorou, demorou, é nóis, muito da hora aqui o clima, tesão pra caralho Foi tesão O time de miniatura É nóis, foi mais velho, educando os meninos Foi bem, foi bem, o Marilene destruiu Agora deixa eu falar Eu deixo passar tudo Agora, deixa Só soltar né, só todo um quadradinho Pega o melhor time Aonde? Mexicão, cadê o Mexicão? É, só ganha do Bauru né Mexicão Pô, vai passar um jogo do Orlando mano, cê viu? É, mas não merece estar na TV também né, não merece estar na TV Orlando Até o Minnesota vai ter quase 20 jogos na TV Eu acho o seguinte cara, o NB é um tesão, 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 tesão Interessa muito Não interessa o que? Feliz Eu também assisto qualquer jogo Eu tenho opção A, B, C, D, E e tudo mais Eu sou, eu gosto do Minnesota, gosto do Orlando Magic Não, cê zoa demais fera, que loucura Onde você gostar de basquete, você pode ter a camiseta se quiser Exato É isso aí galera, mais um vídeo aqui, encontro de inscritos do Mano 2% Foi um evento sensacional, conheci o Johnny Stombini do Basquete Cascavel O Beiçudo, cês vão ver no vídeo ai, vou dar um spoiler de leve Ele não sabe fazer bandeja Hashtag não sabe fazer bandeja, Beiçudo seu lixo Mas foi um evento top, a galera compareceu em peso Todo mundo do Youtube tava lá, Yuri Fonseca, o Rodrigo do Pick and Roll Brasil Tava lá, eu lá representando a Spurban Towns 2% obviamente, Beiçudo E o Johnny Stombini, que veio de longe Veio lá do sul do Brasil, aqui pra São Paulo Só pra participar desse evento sensacional Se você curtiu o vídeo, clica no gostei Se você é novo por aqui, se inscreve no canal Não esquece das nossas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Arroba, todas com o mesmo nome Todas com o mesmo nome ai, Spurban Towns Tamo junto galera, até o próximo vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON